Oi gente, eu sou Leila Melo, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu já tô aqui na Féria do Alumínio pra gravar um pouquinho aqui pra vocês, tá bem gente? Se você é novo ou não por aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E é isso, vamos pro vídeo. Essa gente, esse box aqui na Féria do Alumínio, viu gente? Esse conjuntinho de panelas aqui fica 140 reais, ó, com tampa de vrido. Essa daqui tá de quanto? Essa daqui fica de 80 reais. 80 reais, gente, tampa de vrido também. Tá lindo. E esse? O jogo de mantimento, ele fica de 60 reais, com 5 peças. Certo. Aí tem kit aqui também? Esse aqui é o jogo tampa de vrido de frigideira com 3 peças. Certo. Ele fica de 65 reais. E a chaleira? A chaleira eu tenho ela pra 38 e 40 reais. 38, a menor, 40, a maior. Olha só, tem várias cores, né? Várias cores. Aí tem panela de pressão aqui também, nos boxes dele. A chaleira de pressão, a de 2,5, 4,5, 7 litros e 10 litros. Certo. 2,5 polida. Essa, né? Essa, né? 38 reais, essa? 38 reais, a preta da Corbanha. Ela também fica de 38, a de 4,5. Essa, né? Fica de 40 reais a polida, 42 a preta, a de 7 litros polida. Fica de... Essas daqui, a de 7 litros, né? 55. 55 essa? E essa, 53. 53. E a de 10 litros, ela fica de 80 reais a polida. 80 reais. E 85 a preta. 85 reais a preta. Isso. Aí aqui tem mais. E esse jogo está de quanto? O jogo tradicional da Duarte e Alumínio, ela fica pra 50 reais. 50 reais, gente. Tem várias cores. Aí aqui tem mais, ó. Isso. E esse daqui? Esse daqui também fica de 50 reais. 50 reais. Nós temos o tradicional menor, que vai dar número 14 até a 22, pra 45 reais. 45 reais é esse, ó. Aqui também fica de 50 reais o jogo tradicional. 50 reais é essas. E essa rosa 50 também, né? 50 também. Um jogo tradicional de 50 reais. Aí aqui tem mais, ó. Olha, gente. Nós temos o Fazenda aqui, o GG, que fica pra 110 reais o preto. Certo. 105 o polido. Nós temos a Vigorosa, que fica de 45 reais. 45 reais. Nós temos o jogo extra forte de 80 reais. Aí tem outras cores desse? Tem outras cores. Tem outras cores também, né, gente? Tem o rosa, tem o rosa, tem o azul também. Isso. Rosa bebê. Tem o frigideira, tem o jogo de mantimento. Muita coisa aqui no box dele. A cores cruzeira, essa daqui tá de quanto? Essa daqui ela fica de 15 reais a cores cruzeira. 11 reais, ó, gente. E esse? Esse daqui aí fica de 55 reais. 55 reais, ó, gente. Aí tem kit de forma também. Kit de forma, ela fica de 45. 45 reais. Ela fica de 30 reais. 30 reais, gente. 30 reais. É o kit e essa uma. É a unidade. É a unidade, né? Fica de 30 reais. 30 reais. Essa de 25 e essa de 20. 20, 25 e 20, né? 25 e 20 reais. Aí o pessoal monta o kit com essa, né? Exatamente. Porque ela cabo, é de cabo, né? Então ela vem diferenciada do kit de 5 peças. Aí aqui tem mais kits, ó. Aqui é o jogo de frigideira com 3 peças de várias cores. Fica de 30 reais. 30 reais essa, ó. E essa tá de quanto? Essa daí fica de 30 reais também, que é a da nova. 30 reais também, né, gente? É que tem forma também, ó. Eu tenho ele pro maior pra 35 e 3 peças. 55 reais. 25 e 20 reais. Esse daqui sai a 20 reais, gente? Exatamente. E essa chaleira? A chaleira eu tenho a partir de 18 reais. A partir de 18 reais, gente. 22 reais. Ou melhor, 18 reais a número de 16. Qual a 16? Essa pequena, né? É a pequena. Ó, gente. Essa daqui, ó. 16 reais essa, viu? 18 reais. Aí 18 reais a preta, né? A número 18 é 22 reais e a número 20 fica de 25 reais. Certo. Aí vou pegar o contato pelo arquivo, gente. Vou passar pra vocês. E essa tá de quanto? O jogo de tacho com 3 peças, ele fica de 65 reais. 65. Deixa eu ver, gente, o jogo de tacho. Isso, são 3 peças. Aí tem essa daqui, ó, pra bolo também. Tá de quanto essa? É forma de pão, ela fica de 22 reais o quinto com 3 peças. É de pão, né? Não é de bolo, não, né? É de bolo, é de pão. Pronto. Tem uma pequena. Aí a partir de quanto o senhor envia? Olha, a gente envia pra qualquer lugar do Brasil e a quantidade é conversar com o cliente. Certo. Entendeu? Aí qualquer coisa, gente, eu vou pegar o contato dela aqui pra passar pra vocês, gente. O número de telefone é o 81 do Pernambuco. Pronto. 9-6, ou melhor, 8-1-6-5-9-6-8-1. Certo. Com a Madalena. Pode repetir o número? Pode, 8-1. O telefone é 8-1-6-5-9-6-8-1. Certo. Obrigado. Nada. E esse daqui tá de quanto? R$65,00. R$65,00. R$65,00 também. Nós temos aqui o Corban de R$05,00. R$10,00 esse? R$10,00 esse. R$10,00 o Corban, o extra-forto aqui fica de R$80,00. R$80,00. E esse vermelho aqui? E esse é o tradicional de R$50,00. R$50,00, gente. R$50,00. Qualquer coisa, só entra em contato com ele. Olha só, gente, esse box aqui de utensílios. Tem muita coisa aqui no box dela. Eu vou perguntar os valores aqui certos pra vocês. Aí tá de quanto esses? Esses. R$20,00. R$50,00. E o prato? R$25,00. R$25,00. Aí vem seis, hein? É. Três pratos, gente. Aí tá de quanto esse? R$26,00. R$26,00. Ah, é um maior, né? Que o outro. Esse, R$26,00. É que é a marca. Ah, certo. Esse é R$23,00. R$23,00. Aí aqui tem... Esse daqui tá de quanto? O conjuntinho? R$30,00. Aí tem varal de chão também, viu, gente? Tá de quanto? R$75,00. Olha só, gente. R$75,00 o varal. Aí o que é isso, mulher? Escorredor do prato. Escorredor, né? Tá de quanto? R$22,00. R$22,00, gente. Aí esse daqui é teu também? É esse. Tá de quanto esse? R$22,00. 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 Aí tem gaveteiro também. Tá de quanto esse? R$90,00. R$90,00. Aí tem outras cores também, viu, gente? Aí tem panela aqui no box dela também. As panelas tá de quanto? R$38,00. R$38,00. R$37,00. R$37,00. R$40,00. R$53,00. R$53,00. Aí essa maior tá de quanto? R$78,00. R$78,00, gente. É maior. Aí tem panela de pressão também. Olha. Essa tá de quanto? R$150,00. R$50,00, gente. Muita coisa aqui no box dela. Aí tem joguinho de copo também. Tá de quanto esse? Esse é R$25,00. R$25,00, gente. Aí, olha só, hein. Que lindo esse. Conjuntinho. Esse conjuntinho tá de quanto? R$35,00. R$35,00, gente. Aí aqui tem mais coisa. E a jarra tá quanto? R$45,00. R$45,00, gente. A jarra. Aí tem outras cores também. Olha só. Copos, ó. Tá de quantos copos? Esse aqui é R$9,00. R$9,00. E esse? R$15,00. R$15,00, olha. R$13,00. R$13,00 esse. E a chaleira? R$40,00. R$40,00. E esse kit aqui? R$160,00. R$160,00, gente. E esse daqui? Esse aqui? R$50,00. R$50,00, gente. Aí aqui tem Marinex também, olha. Tá de quanto essas? R$28,00. R$28,00 a menor. R$25,00. R$25,00 essa. Aí essa aqui é de 5 litros. Essa grande? É. R$35,00. R$55,00, gente. Essa daqui é de 5 litros. Aí tem o kit também, olha. Tá de quanto o kit? R$78,00. R$78,00, gente, o kit, olha. Aí tem ela com tampa também. Tá de quanto essa? R$35,00. R$55,00. Aí aqui é o conjunto, é? A jarrinha e mais seis taças. Olha só, gente. A jarrinha e as taças. Quanto? E ainda comprando em quantidade de pão de suco. Pronto. Na quantidade ainda baixa, viu, gente? R$40,00 esse. Aí esse daqui é o kit também, né? Tem esse pudim. Quanto? R$22,00. R$22,00. Olha que linda, gente. O pudim que a gente usa como fruteira. É, tá linda mesmo. E esse tá de quanto? R$40,00 também. R$40,00, gente. E esse daqui vem com seis peças, né? Tá de quanto essa? R$20,00. R$20,00. Aí tem prato assim, ó, também. Tigela. É uma tigela? É uma tigela. Ah, tigela. Tá de quanto é essa? R$8,00. R$8,00, gente. É uma tigela. Muita coisa tem no box dela aqui. Aí esse daqui é o quê? É fruteira. R$65,00. R$65,00. Vê, gente. A continuidade fica R$63,00. Aí esse kit aqui. Esse kit aqui. R$250,00. R$250,00, gente. Aí é de cerâmica esse. R$250,00. Esse conjuntinho aqui tá quanto? R$30,00. R$50,00. Aí tem filtro também. Tá de quanto filtro? R$50,00 também, meu gente. Aí tem conjunto, ó, de bacia, balde. Tá de quanto essas? R$40,00. R$40,00, meu gente. E o sesto de lixo? De lixo não, de roupa, né? R$40,00 também. Aí aqui tem mais coisas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O faquete tá de quanto? R$50,00. R$50,00 esse de inox, olha. R$50,00. E esse tá de quanto? R$53,00. R$53,00, gente. Esse R$45,00, olha. Aí tem prato vendendo na unidade. R$4,00 também. R$4,00. R$6,00 esse, ó. Aí tem faquete também, assim, da Tramontina, olha. Tá de quanto esse? R$58,00. R$58,00. Tem esse, ó, que vem dentro da jarrinha já. Tá de quanto esse? R$40,00. R$40,00. Aí aqui tem mais, ó. Esse tá de quanto? Olha só, gente. Rosinha. Tem várias cores disponíveis desse. Esse tá de quanto? R$55,00. R$55,00, gente. Aí aqui tem outras cores, olha. E esse, moça? Olha, tem várias cores disponíveis desse também. E esse tá de quanto? R$35,00. R$35,00 também. Aí ela tem mais coisas. Aí a partir de R$1,000,00 ela já tá enviando, gente. Aqui no box dela também tem garrafa pra café, olha. Tá de quantas garrafas? Essa azul tá de quanto? R$25,00. R$25,00. E a menor? R$20,00. R$20,00, gente. Essa. Aí tem essa daqui pretinha também. E essa? R$30,00. R$30,00 é essa, olha. Aí aqui tem esse modelinho também. Esse modelinho aqui sabe quanto? R$20,00. R$20,00 também, viu, gente. E tem esse espelho, olha. Que lindo. Tá de quanto esse? R$25,00. R$25,00. Aí tem kitzinho, olha, de bambu. Tá de quanto esse? R$18,00. Aí aqui tem mais coisa no box dela. Muita variedade mesmo aqui no box dela. Olha só, gente. O Instagram do box aqui, olha. CH Utilidades. Qualquer coisa é só entrar lá pra ficar por dentro da novidade, viu, gente.